Beleza, galera? Hoje a AutoEvento Curitiba está aqui no Pesquipag do Bolino, fazendo o primeiro encontro de altos e baixos e antigos. Venham conferir aqui no Pesquipag do Bolino. Bora pra cá! Croquete! Salve, meus queridos! Está no ar o AutoEventos Curitiba, o maior portal de documentários automotivos do Paraná. Um programa produzido especialmente para registrar a paixão dos entusiastas nos grandes eventos da nossa região. Bora conhecer o pessoal? Bora pro rolê! Bora! É isso aí, galerinha! Estamos aqui no Pesquipag do Bolino, na rua Saracura, para mais um encontro de loucos por antigos e baixos. E vamos conhecer os participantes do evento. Fala pro pessoal teu nome, de onde você é e quando que você começou a gostar de customização automotiva. Boa tarde! Bom dia, eu acho, né? Não almoçamos ainda, beleza, galera? Então, eu sou de Piraquara, né? Do centro de Piraquara, e eu comecei a gostar de carro, assim, desde 14 anos de idade, né? Desde pequeno, né? Só que nunca tive oportunidade de ter um carro turbo, né? Um carro diferenciado, assim, né? Sempre tive os carros mais básicos, né? E eu falei, depois que eu peguei Covid, eu quase morri, na verdade. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer, eu vou realizar meu sonho. Tive oportunidade e tá aí. Realizei, comprei ele originalzinho, esse Civic 99, né? E comecei a mexer nele, faz três anos que eu tô montando ele e agora eu acho que eu terminei. É isso aí! Fala teu nome, de onde você é e quando começou essa doença. Então, meu nome é Fran, eu moro na fazenda Rio Grande. Eu comecei a gostar de carro a partir, quando eu casei, né? O pai dos meus filhos. Daí, eu comecei a curtir bastante, porque ele sempre mexeu com o carro e tudo mais. E daí, eu fui pegando gosto pelo negócio, né? Aí, eu peguei e montei o meu próprio carro, né? Daí, comecei a customizar ele. Coloquei as rodas, baixei ele mais. E aí, foi indo. Daí, eu fui pegando mais gosto ainda pelo negócio. Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo, tenho 20 anos. E sou ali de Curitiba, ali do bairro do Cicli, junto com a rapaziada da Street Cars aí. E a paixão por carro baixo veio desde pequeno, cara. Meu primo sempre teve carro baixo, que foi motivando, sempre andando junto. E hoje nós estamos aí, né? Essa é a segunda joia baixa. O primeiro que eu tive foi um Kia Cerato. Baixo também. Agora nós mudamos, voltamos pra Savira, né? Eu sonho desde criança e... Estamos aí na luta, né, cara? Show de bola, ué, mas o Cerato não é mais tesão que a Savira, não? Ah, é mais tesão, né, cara? Mas esse aqui é sonho de criança, já. É sonho de pequeno, não tem preço que pague esse aqui, cara. Não adianta. Quem é você, irmão? Eu me chamo Douglas Alves, tô com o Astra agora, 2002. E já é uma paixão, assim, desde pequeno, né? Esse, na verdade, é o carro mais original que eu tenho possível dos passados, né? Tá nas fixas, né? Tá nas molinhas esportivas ali. Mas agora já também a gente já tá vindo com um projeto já mais agressivo já, pro final do ano. Agora tá mais provisório mesmo pra gente... Pra gente tá andando, né, no dia a dia. Oi, meu nome é Franciele. Eu moro em Curitiba, no bairro Tatuquara. Bom, eu comecei a gostar de carro baixo, um belo dia. Eu tava muito deprê, eu precisava fazer alguma coisa pra me animar. E eu já gostava um pouco de carro baixo, só achava que era muito gasto. Mas fui lá, coloquei um jogo de rodas, coloquei uma suspensão. Comecei, fui no primeiro evento e depois já era. Nunca mais parei. Então, meu nome é Edson, moro em Campo Magro. Estamos aí pra mais um encontro de carros baixos. Tem um Honda Civic 2011, aro 16, suspensão a ar, com difusor de escapamento. Carro top do jeito, deixei ele do jeito que eu quis. E ainda tem mais projetinho pra vir ainda, né? Só tá no começo. E o plano é levar pra casa mais troféuzinho, mais do que já estamos ganhando, né? E já faz um ano que tô nessa luta e pretendemos seguir e viajar por um bom tempo ainda. Bora pro rolê! Qual que é essa roda aí? 16 com pneu 16540. 16. Que motor é esse? 2.0. Quantos cavalos de potência? É pra ser 189, parece ser. Eu não lembro muito bem, mas acho que é isso. Irado! E você lava o carro toda semana? É, duas vezes por semana ele toma banho. Principalmente quando tem evento, né? Daí lava, fica guardadinho esperando só pra sair da garagem. E você fica passando paninho nele quando você chega nos lugares também? Ah, sim, né? Sempre tem que passar um paninho pretinho, né? Porque a propaganda é a alma do negócio. Mostra o pipoco pra nós. Aí, mostra o pipoco lá pra nós. Oh, louco! Que potência, hein? É, fala mais sobre esse teu carro aí. É, qual carro que é? Ano, cor, modelo, roda, suspensão, interna, customização, som. O que você fez nele pra deixar ele do jeito que ele tá agora? Então, pessoal, aqui eu comecei com o básico, com a rodinha, né? Pus a roda, a área 17. Ela é uma wheels, aquela RTS, né? Que é mais pra racing, assim, né? E a interna, eu fiz volante, saque rápido, coloquei banco concha nele, né? Dos parceiros nossos aí, né? Os amigos da gente aí, que fabrica. E, desde a manobra ali, esportiva, pedaleira, os carpês dele, diferenciado ali. É, é isso aí. Daí, a externa dele, eu fiz desde plotagem aqui. É, suspensão dele, suspensão a ar. É, Ride Black, né? Da Castor. Não sei se podia falar a marca, mas já falei. E, aí, a parte de mecânica dele ali, eu tenho, é, o motor dele é um D16, da Honda, lógico. E ele é todo forjado. Pistão, bielas, bronzina, tem comando, tem cabeçote trabalhado. É assim, é um motor, hoje, assim, pra montar, é, menos de você, no 40, 50 conto, você não monta um motor desse. E, é, turbo, né? Ele, hoje, deve estar com uns 300 cavalos de roda, mais ou menos. E, não falei no começo, mas ele é um Honda Civic 99, o LX, modelo LX 1.6. Hoje, ele é 1.7, 1.8, né? Por causa do cabeçote. E, mais o, o kit turbo ali, né? Intercooler, e assim por diante. O carro é bem, bem legal, bem completo. Linha de combustível, tudo externa, de inox. Tem surge-tanque lá no porta-mala, né? Que é pra não dar falta de combustível. E, eu acho que é isso. Embreagem, né? Tudo de cerâmica. O carro é bem, bem completinho, assim. O que que você tem de som nesse carro? Som, não tenho som. Porque, não tenho nem espaço pra ter som, né? Então, por isso que eu decidi não mexer ou suspensão ou som ali, a princípio, né? O porta-mala, ficou pequeno, né? Por causa da suspensão. Mas, é isso aí, galera. Top, bro! Esse é o carro do dia-a-dia, não? Não, esse não tem como. Esse é um carrinho, hoje, álcool. Ele faz uns 4 por litro, 5 no máximo. Então, não tem nem como rodar no dia-a-dia, assim, né? Eu tenho outro meu do dia-a-dia. Esse é mais pra eventos mesmo. Passeio de fim de semana, né? É isso aí. Mostra o pipoco pra nós. Mostra o pipoco lá pra nós. Funcionamos só na tela. Oh, louco! Que potência, hein? Me fale sobre seu carro. Cara, eu peguei esse assaveiro aqui, vai fazer uns dois meses. Peguei ela pré-montada já. Suspensão à rosca, slim. Rodas 17 do New Polo, né? Pneu 1.8 535. É uma assaveiro 2002. G3 1.8. Original já de fábrica. E é isso aí, cara. Vamos ver o que tem aí embaixo do capô. 1.8, 8 válvulas. Quantos cavalos de potência? Cara, no documento ali, tá marcando 101. Mas com mais motorista ali, dá um 102 ali. O que que cê tem de som aí nesse carro? De som eu tô tocando ali com o Hotstar 2300. Tenho dois rex de 450 ali e um super tweeter ali. Projetinho básico aí. Só pra não saber o sem som, a baseada sabe o que que é já, né? Carro de frente. Então, alguma coisa tem que fazer, né? Mostra o pipoco pra nós. Ô, louco, que potência, hein? Me fale sobre seu carro. É, então, eu peguei ele agora, na verdade, faz bem pouco tempo, né? Ele é um Astra GLS, como eu havia dito já, né? Em 2002. Ele, como eu já tinha falado, ele tá nas molas esportivas. Não fiz, tipo, trampo nenhum ainda. Só troquei, na verdade, os pneus dele. E, tipo, fiz a suspensão, né? Assim, e, tipo, baixei ele o que deu. Eu ia baixar um pouco mais, só que já não tava deixando pelo tamanho do pneu, que eu vou ter que diminuir um pouco. Mas aí eu venho nas fixas mais agressivas no final do ano agora. Por enquanto, tá mais pro dia a dia ainda. Que motor é esse? 2.0, né? Quantos cavalos de potência? Esse é 127, se eu não me engano. 127, se eu não me engano. Tem que dar uma olhada, tem que dar uma conferida ali, na verdade. Você não fica com medo de cair nos radares da cidade com toda essa potência? Eu ando, mas eu ando tranquilo, né? Não acelero muito, ando bem consciente. Tô, andando mais de boa, assim. E bebe muito? Ah, bebe um golinho, cara. Bebe um golinho, bebe um golinho. Não, bem econômico. Frex, né? Eu uso tanto no álcool como na gasolina. Ele faz em torno de 11 km por litro no álcool. Ah, ele dá aquela gastadinha, né? Faz uns 10, 11 ali. Bebe mais que o dono? Ah, não bebe, né? Não, não chega ainda. Ah, não sei na BR, né? Bem apertadinho, de repente. Não, não. É menos, menos que o dono. O dono bebe mais. Não, bebe mais, porque o dono parou de beber. O dono parou de beber. Diz coisa errada na vida, então a gente tem que dar uma freada. Seu veículo bebe demais? Bebe mais que o dono? Isso é um problema, hein? Apresento a vocês o Nano TFD. Tratamento Flex Diesel. Me fala mais sobre isso. O Nano TFD reduz o consumo de combustível, reduz a emissão de poluentes e fumaça preta, previne a oxidação e envelhecimento, é anticongelante, melhora a lubricidade e melhora o poder calorífico. E para provar que o Nano TFD é top, aplicarei no meu próprio veículo. Basta você remover o lacre e aplicar junto ao tanque de combustível do seu veículo. Simples assim. Pegou a visão? O que você tem de som nesse carro? Som aqui eu estou tendo 4 Triton, né? 620. Tocando numa 3.000. 3 baterias, né? Duas de 110 e uma do carro mesmo, que é de 60. Mas eu estou tocando com a Zinor. A Zinor 305. Que mais? Processador. E mais uma coisa arada ali. Mostra o Pipoco pra nós. É você que ela tanto procura no seu corpo. Duas, duas, amiguinha. Se envolveram com a gente, tava eu e meu amigo. Foi tudo de repente sozinha. Já lá pra fora as duas juntas é perigosa. A lente bonita, essas minas é uma gostosa. Ô louco, que potência, hein? Me fale sobre seu carro. Então, o meu carro, ele é um Palio 2001. Ele é Bordeaux. Eu coloquei as rodas 15, perfil 16545 do Argo. Coloquei as fixas nele. Fiz a ponta de eixo, tudo certinho e mais nada. Qual que é a motorização? Motor? 1.0. E bebe muito? Não, econômico. Bebe mais que a dona? Menos. O meu carro é um Gol G4 branco. 1.6 AP Power. Eu coloquei umas rodas 17 da Maroc. Fiz uma suspensão de rosca slim. E aro 17. Tem som? Tinha, porém tirei pra viajar e não coloquei mais ainda. Mas vou pôr. Muito bom. Você manja de customização? Na verdade, não. Meu ramo hoje não tem nada a ver com isso. Eu fui pesquisando, vendo internet, procurando, né? Vendo tudo de ronda que tem, dentro das gringas lá, os japoneses, JBM. Comecei a procurar e não tirei muita informação lá de fora, mas é o gosto meu mesmo, assim, né? Então, é como eu havia dito, né? Já venho de uma linhagem de carro. Esse tá o mais original possível, assim. Mas eu gosto dos projetos mais agressivos, sabe? É como eu tô usando um carro pouco pra trabalhar, então ele tá mais numa pegada mais original, né? Pra mim, tem gente que já olha que já tá satisfeito com a altura que tá, sabe? Mas pra mim ainda é mais uns... mais uns cinco dedinho ali. Na verdade é meia de roda, né? Meia de roda, lata e é isso. Não, não. Só fui acompanhando outro projeto de outras pessoas e fui se envolvendo e se apaixonando cada vez mais e continuamos apaixonados aí pelos carros baixos. Quem te ajudou a montar esse projeto? WS em Campo Largo, eu montei a suspensão lá. Não, na verdade eu tenho uma parceria ali com o Lucas, né? Também, da Top Speed. Comecei a mexer com ele agora. O meu som, quem montou foi o Guigo, som de car também. Super indico, o moleque é desenrolado nos projetos. E a base é essa. Então, eu fui na loja e falei que eu queria baixar, mas andei pesquisando primeiro, conversando com alguns amigos e optei pela rosca. Ainda quero fazer uns trampinhos a mais, mas tô dando um ar. É muito gasto. Mas não saio mais disso. Isso é certeza. Você dá umas pisadas com ele, né? A gente sempre dá um jeito, né? Até porque a gente tem um carro turbo, não dá pra ficar só no aspirado ali, né? A gente tem que soltar a pressão, né? Tem que pisar, né? Mas, lógico, com bastante cautela, né? Lugar que dá, lugar que não tem perigo, assim. A gente não fica fazendo loucura na rua aí, né? Mas a gente sempre tá brincando, sempre tá fazendo, assim, umas puxadinhas aí. Quando eu tô sozinho, principalmente, a gente sempre dá uma brincada, assim. Você não fica com medo de cair nos radares na cidade? Com tanta potência? Cara, é assim, a gente, radar a gente sempre cuida. Mas o que mais eu tenho, realmente, tenho medo é cair numa blitz, alguma coisa parecida, né? Até porque a gente hoje não consegue mais regularizar aqui, né? Essa questão. A gente, só lá em São Paulo, Santa Catarina, que eu acho que hoje até Santa Catarina não regulariza mais. Mas eu vou regularizar ainda, sabe? A questão de tempo aí, eu tô tentando regularizar tudo certinho. A suspensão é regularizada, né? Mas a parte de motor ali ainda não. A medo a gente sempre tem, né? A gente cuida, anda mais no fim de semana e corre o risco. Não tem milagre, né? Qual que é a reação do pessoal lá do bairro? Ah, a doida, né? A doida já não é mais adolescente e tá no meio do fervo. Mas eu não ligo, não. Ah, cara, gosto. Acho bonito, pede pra tirar foto. A gente deixa também, né? Que a gente também gosta de carros baixos, né? E o pessoal acha lindo. Dá parabéns, parabeniza a gente porque é um projetinho bom, né, cara? E ficou bonito também, né? O pessoal curte, né? Um carro um pouco numa pegada um pouco mais antiga, vamos dizer assim, mas bem conservado, né? Um carro que chama a atenção. O pessoal para pra tirar umas fotos. Ah, cara, falar pra você é uma... Não tem como explicar, né, cara? Os caras ficam sem... Tipo, onde vai e passa chama atenção. Ainda mais se tiver com o som tocando, né? Principalmente a criançada aí que gosta de carro baixo aí. Pede pra tirar uma foto. É desse jeito que funciona. Ah, pior que é bacana. O pessoal fica olhando, tira foto e tudo mais. Curte bastante. Acho que por ser mulher ainda, eles ficam mais assim, né? Curte mais, né? Porque hoje em dia não tem muita mulher que tá nesse ramo aí de automotivo aí, né? Porque antigamente era bem menos. Agora deu uma aumentada, né? Mas é isso. Você já ficou preso na lombada alguma vez? Já. Já que, então, até lá em casa eu tive que refazer a calçada inteirinha. Porque nessa altura ela não entrou, né? Ela pegou embaixo, furou o escapamento. Tirou o protetor do cárter. Então deu um trabalhozinho. Nessa altura que já tá aqui. Nessa altura dela é toda alta, né? A gente baixou ela toda abaixo e ele lá não anda. Arralou tudo lá, ó. Fez até buraco no chão ali. Toda abaixo não anda. Não tem jeito. Tem que andar a meia alturinha. Já fiquei já várias vezes. Já passei bastante perrengue com ele. Ixi, o que teve perrengue? Ele tô com um perrenguinho ali também. Mas a gente vai indo. Vai arrumando aos poucos e vamos indo, continuando. Não dá pra desistir, né? Não, ele só pega um pouco na lombada. Mas não chega a incomodar, incomodar assim. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Olha, na verdade, se eu deixar a volta agora com toda a suspensão embaixo, ele não sai do lugar. Porque o monobloco dele, né? A longarina é muito baixa. Então, os pneus pegam e tudo ali por dentro ele trava. Então, embaixo mesmo, toda a suspensão embaixo não anda. Mas, com certeza, toda hora a gente deixa sempre baixo e sempre tá pegando em lombada. Saia sempre tá dando problema, quebrando. E assim por diante. Agora, quando sai com a família, eu já uso uma altura um pouco mais alta ali, né? Até chegar no local, daí a gente senta no chão, como diz. Não, não, porque sempre, né? A gente tem que preservar um pouco, né? Não deixar destruir ele por baixo muito, né? Apesar que ele é tudo chapeado também, né? Mas estamos cuidando dele cada vez melhor. Pra deixar cada vez melhor. Algumas vezes. Algumas vezes. Precisei de ajuda. E como é que você fez? Ah, pedi pro pessoal na rua ou tinha alguém junto e pedi ajuda e já era. Faz parte. Mostra o Pipoco pra nós. O Pipoco pra nós. A gente tem que pôr a parte. A gente tem que aprender. Vamos! 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 Oh, louco, que potência, hein? E os vizinhos não ficam de cara com o som torando? Eles dão uma reclamadinha. Mas não dá nada, né? Não dá nada. Reclama. Tem uma vizinha lá de casa que toda vez que eu tiro o carro pra fora, ela fica de zóia na janela já, cara, pra ver se eu vou ligar alguma coisa ali. Ela fica direto no celularzinho pra chamar os homens, né? Mostra o Pipoco pra nós. Ô, louco, que potência, hein? Já teve algum BO com a polícia? Não, graças a Deus, não. Se eu te falar, cara, esse já entra assim, tá entrando ser o meu terceiro carro. Nunca nem me pararam, cara. Eu tinha uma Paraty quadrada, era 2.9 filete de chão, pra você ter ideia, nas 17. E o Corsa era 2.7, cara. Nunca me pararam. Nunca, 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 nunca. Nunca me incomodei, graças a Deus. Não, graças a Deus, não. Não tive nenhum problema. E agora eu legalizei ele, agora tá tudo certo. E aí, Paulo, já foi parado, já? Não, nunca fui parado. Já, não? Graças a Deus, não. E espero nunca ter também, né, cara? Porque a gente evita bastante problema, assim, né? Mas não é o que faz. Não, nunca fui parado. Mas já encostou a polícia do meu lado aí, umas par de vezes aí. Inclusive, umas duas, três vezes, os caras só, porra, da hora, o carro, isso, o que. Eu achando que eles estavam mostrando baixo ao vidro pra me encostar, eles elogiaram. Eu falei, orra, da hora. É. A sua família também gosta? Ou você é o único louco? Olha, na minha família eu sou o único, cara, que caiu, que é fora da casinha lá, viu? Mas eu tenho um primo meu, eu tenho um primo meu que mora, acho que em Mafra ali. Ele também gosta de uns carrinhos meio, meio drift, assim, meio, sabe? Meio bem mexidão, assim. E amigos, eu tenho uma infinidade de amigos, né? Que gostam, principalmente aquela, não sei se você conhece o Jabba Parts lá. Não, aquele é meu parceiraço, assim, sabe? Inclusive, hoje, tudo que eu tenho, praticamente 90% das peças é dele lá. Então, a gente, mas da família mesmo, assim, fora da casinha, só eu mesmo. Então, eu sou a única. Eu sou a única. Olha, na verdade, de carro baixo, sim. Tem meu tio, só que gosta de turbão também. Mas, assim, de carro baixo, é só eu mesmo. Mas ninguém gosta, né? Que nem o meu projeto ali. Carro de cinco lugares, só tô com dois, né? O pessoal não é muito... sem porta-mala pra nada, né? Então... Mas eu gosto, é... Pra mim tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero. Não, tem. Tem meu sobrinho, tem meu filho. Tudo também, tudo com projetinho. No deles que tão, logo, logo, acompanhando a gente aí também nos eventos aí. Não, eu sou a única doida mesmo. A maluca. Só eu. Não tem mais ninguém. Tanto que o meu pai me falando pra mim erguer o carro. Porque eu tenho filho, não sei o quê. Mas, não adianta. Se duvidar, eu baixo mais. E você lava o carro todo dia, toda semana? Não. Só no final de semana, só. Não é todo dia, não. Porque eu uso o dia a dia dele, mas não... Não é todo dia que eu lavo, não. Só no final de semana. Fala pro pessoal sobre os grupos e eventos que você participa. Então... O nosso grupo é o trio, né? É de France. Não é só nós. Não tem mais. E os grupos de carro que vocês participam? Hum... Ah, a gente não participa assim, tipo... Hoje a gente tá com a street, né? Mas a gente geralmente é só nós três mesmo. Então, eu sempre tô com as minhas amigas, com as frãs. Somos em três frãs. A gente se conheceu... Eu conheci a primeira frã num grupo de Facebook. Aí a gente começou a sair. Daí, pelo WhatsApp, a gente descobriu a outra frã, do Palio. Então, somos a frã do Corsa, do Palio e do Gol. Daí, andam nas três juntas. E a gente gosta de estar com o pessoal da streetcar. Hoje a gente tá aqui com eles. E é um pessoal bem bacana e a gente gosta de estar com eles. Pessoal bem família. Acho que vocês deveriam montar um grupo, hein? Tem potencial. Nunca paramos pra pensar ainda. Pra montar uma, assim, pra gente, assim. Mas a gente tá sempre no meio da galera. A gente não é de grupo, assim. A gente é mais no meio de todo mundo. A gente tá um bocadinho de cada um ali. Cara, então... É... Recentemente tem a streetcars aí. Tem o... O pessoal também embaixo da pedreira. E a recuperadora dos irmãos, que agora vai ter o evento dia 19 ali. E nós vamos estar colando ali também. Presente ali com a rapaziada ali. Então, na verdade, agora, atualmente, como o meu carro tá mais original, eu não saio muito, né? Mas eu vou, tipo assim, frequento a Distrito 41, que é um local, assim, bem massa de ir. É... Em eventos em gerais, mas de ter, assim, um grupo pra adesivar, né? Que nem antes eu, tipo, participei da Aliados Baixo, é... Perfil Baixo. Agora eu tô... Tô mais, vamos dizer assim, solo, né? Tô mais de boa. Participo do Auto Eventos Curitiba, né? Ok! Que é... Hoje, inclusive, eu tô aqui por causa deles, né? A gente sempre tá acompanhando ali. Eu tô aqui prestigiando esse evento deles aí. E... Eu tenho... CWB Curitiba, né? Tenho... É... É uma porção de grupos, assim. Se eu for falar aqui, é... É muito, né? Bastante grupo, assim, de participos, assim. Mas, assim, eu não tenho uma turma, que eu sempre tô com elas, assim, pra cima, baixo. Principalmente o pessoal do JDM, né? O pessoal dos Honda, que sempre tá nos eventos só de Honda. Aí eu não... Procuro sempre tá onde que o... Onde que a gente... Os eventos, assim, é... Prestigiar outros carros, né? Uns negócios diferentes. O pessoal... É... Vê o meu carro também, que é mais diferenciadinho, né? É um carro... Diferente ali. Então, eu não gosto de ficar muito ali, só naquele... Eu gosto de estar sempre prestigiando um... Um pouco de cada, né? Que nem hoje estamos aqui no Auto Eventos Curitiba... Auto Eventos Curitiba... Né? Baixo do Brasil... E assim por diante. Eu faço parte do grupo Irmandade aí, né? Entrei com eles aí, já faz horas... E tamo tocando em frente. É um grupo bom... Tudo... Tudo família, na verdade, né? E... Se damos bem. Aonde tá um... Sempre tem um... Um povo junto. Os outros irmãos juntos. E os eventos? Então, evento... Evento, assim, eu... Agora, ultimamente, eu tava indo mais em eventos de som automotivo, né? Por conta de... Por conta... Por conta mais do som, que ficou um som bem montado. Ficou um som, assim, que tipo... Tem muitas pessoas que olham e não... De repente não dão muito valor pelos alto-falantes serem fracos, né? Mas que... Tocam, assim, bem. Então, a gente vai pra tudo que é canto, né? Que nem eu, já... Já fui pra vários lugares. O último, a antepenúltimo agora, Tive lá em Siqueira Campos, lá no... Sique Crubes. Né? Ganhei lá também, né? Dois troféus. E tamo... Aí, né? Correndo atrás de mais troféus e... Destacar mais o... O carro da gente e deixar mais conhecido, né? Então, eu não tô indo muito... E muitos, né? Mas... Quando eu... Quando dá, eu vou, assim... Igual... Não é muito evento grande, né? Mas eu sempre tô... Tô indo, assim. Mas não muito. Cara, eu fui com... Com o Cerato, né? Vendo os dois irmãos, né? Agora, o próximo que vai ter vai ser dia 19. Ali mandirituba ali. Aí nós vamos descer com ela ali. Mas a... A intenção é ir pra Expo Baixos, né? Camboriú. Mas isso aí... Futuramente, né? Mas tem que baixar mais um pouquinho ainda pra andar e mudar o set de roda, né? Pra ficar no padrãozinho. Como é que era o nome daquele? É... Desafio dos Estados, né? Faltinho. Junto com a parceria com a Auto Eventos Curitiba e meu grande amigo Fernando Rabelo, né? Croquet! Dia 3 de dezembro em Mandirituba nós vamos ter a final do Tuning Park Brasil e Espiga Eventos. E lembrando, né? Que lá é liberado entrar com churrasco, né? E é só bebida. Então, eu aviso sempre. Quem compra antecipado paga mais barato. E quero agradecer a todos que compareceram nesse mega evento de hoje. Muito obrigado de coração. E até dezembro. Bora! Eu vou assim, no que eu posso, eu vou em todos, assim. E se racha com a galera ou não? Tem que, né? Não adianta, né? Gastar uma grana no som ali e não ligar, né? Tem que incomodar, tem que incomodar. Então, a gente sempre tá indo. Não em todos, porque a rotina da vida não deixa, mas a gente sempre tá indo nos maiores, nos menores, a gente sempre tá indo. E todo final de semana você vai pra evento? Não, não é todos. Só quando tem. Não vou muito em vento. Mas é só quando tem mesmo. Ah, todos mandam a semana, né? Ah, mas eu não vou, eu tô falando de semana. E vocês são vegano, rola churrasco, como é que é? Ah, sempre tem um churrasquinho, né? Você reúne a equipe aí, sempre tem um churrasquinho pro pessoal da equipe, tudo nido, né? Família, né? Tudo nido. Churrasco, né? Churrasco, vegano não. E cachaça, também. Ah, na churrasqueira tem que ter, né, cara? Tem que só pecar a carninha, né? Não adianta, né? Tem que ser do bom. Qual que é a tua playlist preferida? O que você gosta de ouvir de música? Ah, é um funk, mas é funk, hip-hop, coisas assim. Rapaz, hoje eu, assim, um pouco de cada, assim, não tenho preferência, assim, mais pra isso, mais pra aquele outro, assim, é meio que um pouco de cada, assim. Não tenho uma preferência, assim, específica, né? Ah, é o stall do mega-funk, né? Aí, o que tocar ali é lucro. Não temo muito, assim, mas bem écrético, assim, questão de música. A gente curte tudo um pouco. Ah, funk. Eu ouço bastante no som, o eletro também. É isso, não é muito, assim, sertanejo, assim, mas faz um funk ali no carro. Ah, eu gosto de um pouquinho de cada, eu gosto de funk, gosto de sertanejo, gosto de misturado. Não tem tempo ruim. Você sabe contar piada? Não, cara, eu sou meio, meio sossegado, assim. Eu sei bastante piada, mas se eu contar, ninguém vai rir. Porque a piada é aquela história, né? Se você não sabe contar, não conta. Você pode até chegar no final dela, ali, mas a pessoa vai olhar, assim, não deu ritmo, né? Não teve graça, né? Às vezes o cara que sabe contar, conta uma piada tão sem graça, que o jeito dele contar, você já... Já tá valendo, né? Então, mas eu não, eu sou meio mais na minha, ali, né? Vem comigo! Toste! 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 Ah! Lewis! Tanque! Toste! 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 www.altozivertoscuritiba-paraná Nossa querida Curitiba Um grande abraço, receba meu abraço Povo de São Bento do Sul Rio Negrinho, Mafra Canoinhas, Canoinhas, alô minha cidade querida Galera de Guarapuava Paraná também tá pra gente Tijucas, alô queridas Tijucas do Sul Paraná, a gente esteve lá fazendo grande festa Venha pra cá fazer aquela Grande festa com a gente, um grande abraço Daqui a pouco mais flashes ao vivo Diretamente daqui ó São José dos Pinhais Paraná Agradecemos também A Prefeitura de São José dos Pinhais Paraná, agradecendo Também, nossos queridos irmãos O Auto Eventos Curitiba Se vocês não tivessem que não fosse possível o evento Hoje Vocês podem ver aqui até a câmera, podem mostrar pra gente Hoje tem um sol lindo, maravilhoso Gente, tá propício a vir Tomar aquela cerveja geladinha Diretamente do Pesca e Paga e do Bolino Hum, é uma delícia Então vem pra cá, logo mais Às 4 horas tem um show com o grupo Jeito Gurio e estarei ao vivo de volta A qualquer momento fazendo mais um flash ao vivo com você Vem pra cá, vem fazer a festa com a gente Ai, lembrando pra você Música ao vivo toda sexta, sábado e domingo Aqui no Pesca e Paga e do Bolino Oi, lembrando Aqui ó Também nos domingos tem almoço com costela Tem frango e porco assado Aqui no Pesca e Paga e do Bolino Gente E aquela música ao vivo te lê Ó gente, lembrando pra você Daqui a pouquinho, logo mais eu volto com você Fazendo mais flashes ao vivo Diretamente do Pesca e Paga e do Bolino Existem bons momentos Mas os melhores eram o Pesca e Paga e do Bolino Valeu, até daqui a pouco Volto mais com você Irado Produção Programa Auto Eventos Curitiba Apoio Nano Condicionador de Metais Desde a década de 90 Trabalhando com alta tecnologia Desenvolvimento de condicionadores de metais Lubrificantes, automotivos e industriais Música Existem bons momentos Mas os melhores são no Pesca e Paga e do Bolino Sinuca Comidas típicas Costela Fogo de Chão Música Dança Gente Bonita E muito mais Rua Saracura 234 São José dos Pinhais Seu veículo está precisando de uma limpeza especial? Procure a Stay Clean Higienização Seu automóvel merece um tratamento profissional Agende já 99509-2952 Locação de estúdio Croma Key Fundo Infinito Produção do Ensino à Distância Rua Albino Silva 54 São Francisco Curitiba Trama Key .com.br Não deixe sua marca desprotegida Faça seu registro com a Notória Marcas e Patentes Quer saber mais? 4198472-0102 NotóriaMarcas.com.br Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro da agenda de eventos automotivos do Paraná . . . .